Tá valendo, tá ao vivo já? Tá ao vivo. Para de jogar aí, Kim, cara. Eu tô pensando aqui se eu vou... Eu tô pensando aqui se eu vou fazer as perguntas que a assessoria mandou aqui pra você. Tá valendo já, noite com ponte, é ao vivo aqui. É, noite com ponte. Tá valendo, é noite com ponte. Tô aqui no noite com ponte. E aí, galera? Boa noite com ponte. Boa noite com ponte, Kim. Vamos esperar a galera se conectar aí pra gente começar a falar. Primeiro é um prazer te receber aqui. Tamo junto. Obrigado. A gente aprende com quem aqui. Um dos caras que mais entende já do regimento entrando na Câmara dos Deputados, hein, meu? Nossa, olha que político pilantra. Já mal entrou, já tá todo... Meu líder! Porque é assim, cara. É tudo assim. Meu líder! Meu amigo! Esse manda! Mas aí o Kim aqui, aqui a gente não tem essas viadagens, não. A gente aqui é tudo transparente. A assessoria falou pra não falar palavrão. Ô, desculpa! Desculpa aí, pessoal! Não pode falar palavrão? Não, tem uma audiência de família aqui, né? Ah, não pode. Tomamos bronca. No YouTube levanta a faixa etária aí no vídeo. Sem mimimi, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Ó, Kim, a ideia é a gente trocar uma ideia, falar como é que foi a reforma da Previdência, trocar uma ideia, dar uma... Contar do pacote anticrime, segunda instância, lei dos partidos. Você teve um papel importantíssimo aí pra barrar a votação lá da... da LDO. Coloquei o mapa da liberdade econômica e o saneamento. Mas só pra guiar a gente aqui. Fechou. Vou contar pra galera como é que foi esse primeiro ano de mandato. Tá sendo ainda, porque não acabou. Claro. Espero que tenha mais, pelo menos, duas semanas aí. O pessoal tá vendo, de repente, até de não ter a última semana, que seria dia 16, 17, 18. Mas nós estamos trabalhando duro aqui, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda. Todos os dias trabalhando pra esse mandato. É isso aí. Certo, Kim? Certo. Pode começar já ou não? Porque aqui a gente só obedece ordens. Acabou nossa vida, né? A gente não manda mais na nossa agenda, não manda mais no que a gente come, quando a gente acorda. Ô, Kim, conta aí, cara. A gente já falou sobre isso. Mas como é que foi pra você que você chegou aqui, bicho? Porque, pra mim, o começo, pelo menos, você fala, cara, lascou, cara. Meio que desilusão, ou meio que... Puxa, às vezes a gente quer fazer acontecer, mas demora. A gente precisa movimentar mundos e fundos, fazer política mesmo, dividir protagonismo, lidar com o ego da turma aqui. É, eu acho que a maior frustração aqui é você trabalhar muito e ter pouco resultado no final, né? Eu tinha já um contato com a Câmara por causa do impeachment, mas eu não tinha... Eu não tinha essa noção. Eu via a votação, principalmente na época do Eduardo Cunha, tinha muita votação ali às três, quatro da madrugada. Eu pensava, pô, os caras estão votando várias coisas. Aí eu chego aqui e vejo que não, né? Às vezes passou o dia inteiro votando, mas não votou nada no final das contas. A gente entra na madrugada dentro e não aprovou nada. É, não aprovou nada. A gente votou um monte de requerimento de obstrução e no outro dia votar alguma coisa, né? Então acho que essa é a maior frustração. A gente precisa acordar cedo e dormir tarde, trabalhar muito e no final você vê que... O que eu fiz no final do dia? Puta, barrei um projeto que aumentava gasto em 100 milhões. Já é um negocinho e... A produtividade... Gente, fora quando tem dia que a gente fica aqui até o final e depois acaba o Congresso, encerra a sessão do Congresso. E aí, vou dizer assim, a gente quer dar nova política aqui, ou dar nova turma aqui. Não está muito enturmado ali com os líderes principais da casa, às vezes fica sem entender por quem encerrou. Então, são essas coisas que faz a gente no começo do mandato ir ficando com o couro mais grosso. É isso. Mas acho que a gente chega no final de ano aqui, final de primeiro ano, positivo, né, Kiko? Pelo menos a gente conseguiu avançar. Você é um cara que tem muito espaço aqui na casa. Não, acho que a gente conseguiu avançar. Primeiro a reforma previdenciária, né? Acho que é a principal pauta de todas, né? O Novo teve uma atuação muito grande nisso, você teve uma atuação muito grande nisso, né? A gente fez... Aliás, pô, você teve o vídeo postado pelo Bolsonaro ali da explicação da Previdência, ele falou, olha só, eu não sei explicar aí, banha com esse post aí. Aí botou o C para explicar lá. Pois é, ele compartilhou os 5 fake news da Previdência, me seguiu no Insta, aí depois me desseguiu, Kiko. Não sei se ele viu a gente andando junto. Ficou chateado, né? Ficou chateado. Me desseguiu, ficou chateado. Porra. Algum posicionamento. Cara, eu vou te falar, é um posicionamento que às vezes eu falo para a turma, eu critico o presidente quando tem que criticar a mandato independente, e quando ele acerta, eu elogio, eu faço questão. Mas quando eu critico, eu quero que venha ele acertando. Eu não estou torcendo para o mal do presidente, para o mal do Brasil. É, lógico, lógico. E tem que ver também, no que realmente importa aqui na Câmara, que é uma coisa que as pessoas não veem, é voto, pô. E na hora do voto, a gente está muito mais com a equipe econômica, que é o que sustenta o governo, do que deputado que às vezes fica fazendo arminha lá, e falando que o Bolsonaro até o fim, mas na hora de votar, vota com corporação. Então, acho que é, essas são as suas contas principais, são importantes. Acho que a gente conseguiu um bom texto, conseguiu uma boa economia. Infelizmente, a gente não conseguiu levar em frente a questão da capitalização, que era realmente revolucionar o sistema previdenciário. Mas eu acho que a gente, pelo menos, criou o espaço para debate, para nos próximos anos, ou quem sabe na próxima legislatura, levar isso em frente. Um tri de economia com a reforma da Previdência, ficou de fora os estados e municípios que voltam agora na PEC Paralela. Só que tem gente falando que a PEC Paralela está difícil de vingar aqui, tanto que os outros estados, acho que o governador João Dória apresentou, o Rene, o deputado que tomou uma mordida lá no Novo, meu amigo lá no Novo. O Rene é o relator na CCJ. Lá no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leito também já mandou a sua reforma, porque eles não estão com tempo para ficar esperando a PEC Paralela. O governador que foi veementemente contra a reforma, o Paulo Câmara do PSB, mandou a reforma da Previdência para a Assembleia. E todos os deputados federais dele aqui votaram contra, discursaram contra, e ele discursou contra, e agora está sendo obrigado a mandar... Não, explica isso aqui. Não, explica, né? Não explica, é pilantragem, né? Ele chega aqui, fala que é para matar pobre, ele vai lá e envia dele. Então agora vamos falar ele, então, para o Paulo Câmara que não mata pobre, porque ele mandou a reforma. E só para a gente entender também, pessoal, os deputados têm essa questão de não colocar estados e municípios, a gente viu acontecer isso aqui. Tem muito interesse político envolvido. Não acha que isso aqui é totalmente racional, é conta. São alguns deputados que também não querem dar de mão beijada para o governador a reforma da Previdência. Quer que o governador vá lá e se desgaste com a população também, porque provavelmente eles têm diversas políticas e vão disputar alguma eleição daqui para frente. Então, o pessoal não é monozinho, não. Está pensando na política também, está pensando na sua reeleição ou na sua disputa lá na frente. É, o governador que discursou contra a reforma aqui estava fazendo um lobby aqui também, você viu isso, para deixar os estados e municípios. Ele falou, não, a reforma é ruim, a reforma é ruim, a reforma é ruim, mas tem como eu deixar eu dentro da reforma aí ou não? Então, assim, reforma da Previdência acho que foi um primeiro golaço. A gente trabalhou super junto. Eu coordenei o Partido Novo lá na comissão especial, mas desde a CCJ, era eu, Kim, Marcel, sempre ali. Aquela primeira briga, você lembra, Kim? A gente, a primeira briga, é brincadeira, né? Ainda bem que ninguém mordeu o Paulo Guedes. Mas foi aquele episódio, uma lástima, né? Péssimo, do deputado PT aqui que chamou o Paulo Guedes de chuchuca e tal. E aí, o Tecremolho Tigrão e a gente foi acompanhar depois tirar o Paulo Guedes do penário. Você lembra disso? Sim, lembro, lembro, lembro sim. Na embaixaria, né? Até o Paulo Guedes falou, eu já vi que é prática da casa aqui, passou das 19 horas, já embaixaria, né? E realmente, a audiência pública, quanto mais se estende, mais o nego vai ficando cansado, vai ficando bravo e vai ter que ir engolando aí, porque chega o debate de meta e vai pro ataque pessoal, né? Mas acho que, no final das contas, as vindas, até o governo no começo estava meio resistente de mandar o Paulo Guedes aqui e tal, mas acho que no final foi bom ele ter vindo, acho que esclareceu. Ele mesmo saiu com uma boa imagem do cara que entende o que estava falando, que tem um projeto pro país e acho que ajudou na aprovação, né? dos esclarecimentos dele. Que esse episódio, eu te pergunto também, o que eu mais estou aprendendo aqui, a gente teve a aprovação do projeto de mobilidade urbana, que foi uma vitória, a gente ficou muito feliz ontem e foi uma experiência. E serviu, além desse episódio, desse projeto que eu aprovei, você já teve algumas experiências aqui na casa, sim, que paciência, tolerância, saber lidar com o difícil ali e ter paciência pra não estourar é importante pra tramitar as coisas aqui na casa, né, Kim? Sim, não, você precisa dialogar com todo mundo, né? As pessoas, mesmo os deputados que se elegem com pautas regionais ali, com o prefeito que faz o asfalto da rua ou que inaugura hospital, que inaugura escola, até o cara de esquerda que discorde de você em várias pautas. Eu, por exemplo, teve um projeto, tiveram dois projetos, um bem simples, assim, nada polêmico, que ajudou bastante eu ter o diálogo com a oposição pra ele ser aprovado, que é diário oficial digital em todas as instâncias, né? Então, município, estado, aqui na União, padronizar o diário oficial pra ficar mais simples de entender e fazer o que ele fosse digital. Ajuda, né, mesmo que não é um negócio de esquerda nem de direita, né, racionalizar a administração pública. E outro, mais polêmico, mas que ajudou ter trânsito com todo mundo, que foi aprovado por unanimidade também na comissão, foi o projeto do nepotismo também, pra proibir o nepotismo no âmbito federal, nepotismo cruzado e nepotismo direto, né? Então, é... Você nunca discorda ou concorda 100% de nada com a pessoa, né? Então, não adianta achar que, ah, puta, todo o projeto, 100% dos projetos do Poit, eu vou concordar. Não, vai, tem um ou dois que eu vou concordar, mas não é por causa disso que eu não vou falar com ele, né? E outra coisa, ah, eu discordo 99% dos deputados da Maria do Rosário. Às vezes tem um... Eu lembro, até que teve no plenário um do Molon, que era sobre transparência na administração pública, que não era um projeto ruim. Mas eu discordo 99% do Molon. Agora, nas pautas que tem convergência, você precisa buscar para ter voto e aprovar. A galera está elogiando aqui. Ele falou, pô, mandato independente, política independente é outro nível. Eu acho que o que o Kim está falando aqui, gente, é que a gente tem que focar nas pautas, focar nos projetos, focar no que vai refletir no cidadão. Se o projeto é bom e vem do cara do PSOL, não interessa. A gente não vai votar contra só porque é do outro. Mesma coisa nas pautas do governo, que foi quando eu falei do vídeo lá que o Bolsonaro postou, depois ficou chateado e me disse e seguiu. Se o projeto do governo é bom e a maioria das pautas econômicas a gente está alinhada, nós vamos votar a favor. Se for ruim, nós vamos votar contra e a gente vai se posicionar contra. O momento de a gente mudar o perfil ideológico da Câmara é na eleição. A eleição passou. Agora é hora de aprovar. A gente está aqui, eu gosto muito do trabalho do Kim aqui, está aqui para dar resultado. É isso aí. Está aqui para dar resultado. Kim está relatando um monte de coisa. É, pô, se fosse para falar eu virava comentarista de rádio, pô. Boa. no Morning Show. Sim. Aí eu tive que falar, eu falei, bicho, mas você fica só perguntando da briga da Joyce, com o Eduardo, com o Twitch, com o PSL, com o delegado Valdir. Eu sou comentarista de Twitter aqui, cara. Isso aqui é um programa de fofoca ou nós vamos falar de trabalho, pô? É, mas é realmente fofoca mesmo. O Kim, o pacote anticrime. Ontem a gente teve a aprovação do pacote anticrime, todo mundo feliz, mas é que passou o pacote anticrime bem desidratado, né? Eu acho que 60% foi aprovado, né? Acho que a maior parte foi aprovada, foi sustentada, isso foi importante, o saldo foi positivo, mas tem pautas importantes que acho que vale a pena a gente, não sei, reapresentar no ano que vem, na próxima sessão legislativa, trabalhar para resgatar, né? Aliás, pode ser discutido e pode ser resgatado já nesse ano, claro que não vai dar tempo, politicamente, mas poderia legalmente ser apresentado, porque não foram rejeitados, né? Na verdade, foram sequer apreciados pelo penal da Câmara. Foram retirados ali do projeto. Isso, então não foram votados, né? A gente nem disse sim, nem disse não para essas pautas que saíram no final do pacote, então pode ser reapresentado, né? Você até colocou aqui, né? O excludente de licitude, né? Que é... E, aliás, é importante esclarecer. Excludente de licitude é uma coisa que já existe, né? Quando você comete um crime, você tem análise ali de três pontos. Tipicidade, que é se a sua conduta se enquadra no que está previsto na lei. Então, qual que é a lei do homicídio? É matar alguém. Então, você matou alguém? Então, o crime que você cometeu é típico, ele está previsto na lei. Antijuridicidade, ou juridicidade, ou licitude, que é se a conduta que você cometeu, ela fere o bem jurídico tutelado. Então, homicídio. No homicídio, você está protegendo o quê? A vida. O bem jurídico tutelado é a vida. Então, você, ao matar alguém, feriu esse bem jurídico tutelado, a vida? No caso da legítima defesa, não. Por quê? Porque você estava protegendo a sua própria vida. Então, o crime que você cometeu, ele é típico, está previsto na lei, mas ele não é antijurídico, ele não é ilícito, tem uma excludente de licitude. Isso já existe. E o terceiro ponto que você analisa é a culpabilidade, né? Foi você que cometeu aquele crime? Se foi você, você pode ser responsabilizado? Não foi sem querer? Foi intencionalmente? Na legítima defesa, existe a culpabilidade porque você age dolosamente. Você se defende de propósito, você não se defende sem querer. Então, já existe a excludente de licitude. O que estava no pacote anticrime é a excludente de licitude para o excesso punível. O que é o excesso punível? Vem o poit me dar um tapa na cara e aí o que eu... Não, esse é um exemplo ruim. Do poit dar um tapa na cara, eu ia falar, o poit dá um tapa na cara, dê um tiro na cabeça dele. Que isso, cara? É um exemplo ruim. Mas, o exemplo prático de condenação por excesso punível. Tem um policial... É, vamos para o prático que acontece no dia a dia, né? Porque o poit não dá o tapa na minha cara, eu também não dá um tiro na cara dele. Vamos para o que acontece. O policial está subindo um morro, está com uma arma, tem um traficante no topo do morro com uma arma apontada para o policial, mas o traficante não atira. O policial atira antes. Nesse caso, ele não pode ser punido por homicídio, porque ele está agindo em legítima defesa, mas ele pode ser punido pelo excesso punível. Ele agiu em excesso porque ele atirou antes de tomar um tiro. Isso é o que estava sendo discutido, né? Não é licença para matar nem nada. Aí o plea bargain, né? Que é basicamente um negócio que você... Você faz uma negociação com o promotor, com o Ministério Público. Tá, eu assumo aqui que eu lavei dinheiro, mas você diminui minha pena em 10%, em 15%, que é uma coisa que tem bastante nos Estados Unidos e que ajuda, em vez de eu passar por um processo em primeira instância, em segunda instância, os tribunais superiores e tal... Já assume, já... Assume, já vai punido, vai preso e ponto. Ganha eficiência no processo todo. Ah, mas se o cara matou alguém, vai negociar para diminuir a pena por um mês. Não, isso não existe. O piso é o que a lei estabelece. Então, o homicídio é de 6 a 20 anos. Se a condenação... Minha condenação pode chegar a 20. Eu posso negociar para ela ficar em 10, mas eu nunca posso negociar para ela ficar abaixo de 6. Aí, a prisão em segunda instância, que eu não acho que tenha sido uma derrota, porque a gente vai... Aprovou a PEC na CCJ e vai aprovar, né, no... Na comissão especial. O pessoal perguntou muito aqui também, porque o projeto do Moro, ele falava do Código Penal, né? do PL, que muda o Código Penal, artigo 283, se não me engano, que iria acarretar na condição ali para prender após a condenação em segunda instância. Só que a visão nossa também é que, mesmo que mudasse ali o CPP, o STF poderia depois... Poderia depois declarar inconstitucional. Considerar inconstitucional. Por isso que é importante a PEC. A PEC já foi aprovada na CCJ, teve um acordão aí, geral, para votar isso no começo do ano que vem. Então, a gente espera que até o primeiro semestre ele aprova isso. Eu acho que, assim, do clima da CCJ que a gente tem, mas precisa manter a pressão também, né? Porque na CCJ a gente teve deputado com processo criminal nas costas votando a favor. A gente não tem isso em temperatura normal, em condições normais de temperatura e pressão. A gente só tem que se apertar mesmo, cara, e se mantiver essa mobilização. O Kim, o que você achou ontem? Não está escrito aqui, eu não lembro exatamente o nome do item, a questão dos juízes, né? Ontem a gente votou um negócio lá e teve um acordão também para primeiro, vamos supor que só um juiz que julga, o juiz que analisou o caso, que interrogou, então aquele cara está por dentro do processo. Houve uma argumentação que colocar um outro juiz de fora que vai só receber o catatal para ler e julgar, mas meio de fora do negócio seria melhor para dar mais celeridade. a nossa opinião lá no plenário e o novo colocou esse destaque é que não, é que colocar um cara de fora, o cara não sabe direito como é que está o processo, o cara não vai dar devida atenção para esse catatal, isso pode burocratizar, encarecer, aumentar a estrutura, como é que foi isso, Kim? É, eu também acho, assim, a gente votou junto nessa. O conceito, o conceito não é uma aberração de juiz de garantia, existe já em alguns países desenvolvidos você separar o juiz que conduz a investigação do juiz que julga o processo, mas primeiro que a maior parte dos países adota nesse sentido o modelo brasileiro que é o mesmo juiz que faz a investigação é o juiz que julga depois e segundo que o Brasil não é o estado de São Paulo, assim, não tem condição da gente dividir no meio o judiciário do Piauí, do Alagoas, de Sergipe, de Minas, que está numa crise fiscal, do Rio Grande do Sul que está na crise fiscal e de basicamente diminuir a tramitação nas varas criminais pela metade porque metade dos juízes vai estar conduzindo o processo a outra metade vai estar julgando ou pior ainda mantém todo mundo que hoje está investigando e faz novo concurso dobra o número de juízes para isso não tem estrutura não tem dinheiro para isso eu acho que foi um negócio muito assodado sem consultar as estruturas de todo o país São Paulo tem várias especializadas que fazem essa divisão mas como eu disse o Brasil não é o estado de São Paulo Bom, passou isso ontem a gente vai ficar em cima desse assunto aqui principalmente sobre essa segunda instância que vem começo do semestre que vem e para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pela Letioura Record como um grupo de desajustados Derrubou a Presidente MBL a origem está disponível em todas as livrarias pelo país um capítulo eu escrevo outro capítulo eu não escrevo está muito legal muito divertido um sucesso de críticas e se você quer comprar online loja.mbl.org.br já está lá já está disponível para você que quiser é isso aí compra um livro que está muito maruxo e aí